Música Dizer que te amo, dizer que te quero não custa nada As palavras de amor que tem valor são as que saem da alma Na minha alma nascem só palavras brancas Mensageiras de amor, bando de aves brancas O amor que te dou não se pode jogar como pedra no rio O amor que te dou não pode acabar nem ficar esquecido Não se pode queimar, pois não se queima fogo Nem perder nem ganhar, pois não está em jogo Sonhos que eu vivi Sonhos que eu nunca esqueci E eu necessito saber Se queres ser minha amante É tão lindo sorrir, amar e viver quando se tem alguém E nas horas de pranto, tristeza e dor, amar também Eu só preciso saber Eu só preciso saber Se queres ser minha amante Sonhos que eu nunca esqueci Sonhos que eu vivi Sonhos que eu nunca esqueci E eu necessito saber Se queres ser minha amante 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 Ficar comigo Ficar comigo Não custa nada Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Obrigado.